Tomadas por lojas que vendem quinquilharias, utilidades para o lar e outras miudezas, afachadas de alguns edifícios icônicos de Belo Horizonte, não costumam ser muito acolhedoras. Mas quem avança para dentro das galerias que esses prédios possuem, tem encontrado gratas surpresas, sobretudo gastronômicas. É o caso dos novíssimos bares Palito e Pirex, que ficam no segundo andar da Galeria São Vicente, localizada no centro de BH. Mais famoso por obrigar estabelecimentos de venda e conserto de máquinas de costuras na Praça Raul Soares, o imóvel conta com lojas internas e uma varanda que vem sendo reocupada por essas iniciativas gastronômicas. Mas para conhecer a experiência, é preciso aprender a olhar para cima, literalmente. E por lá, bem na varandinha, o Bar Palito foi quem puxou a fila da nova safra do processo de ocupação do segundo andar do prédio, em maio deste ano, oferecendo uma objetiva carta de sete coquetéis clássicos e de quebra com a vista da Praça Raul Soares, de um ângulo inexplorado até então. Meses depois, bem ao lado da Palito, o Bar Pirex também chegou e hospeda uma gigante estufa de preparos quentes e frios. São cerca de 50 opções que enaltecem a cultura de boteco do balcão. Ali do lado, mais precisamente na Avenida dos Andradas, bem no baixo centro de BH, também está o edifício central. Subindo o elevador, a gente encontra em um dos corredores a Flor de Jambu. É um espaço cultural nortista de BH que também funciona um restaurante típico paraense. De lá, saem iguarias nortistas como tacacá, açaí com peixe frito e vatapá. Longe das ruas e dos passeios que possibilitam o contato direto com quem esteja passando, o espaço funciona quase que com marketing orgânico. Ou seja, é tudo no boca a boca mesmo. A estratégia é a mesma adotada pelo chefe Ricardo Manaus do restaurante A Casa de Angola, que é vizinho do Flor de Jambu e é especializado em preparos macrobióticos. Essas galerias e varandas em edifícios históricos do centro de BH hospedam a diversidade gastronômica e possibilitam a criação de coletivos e experiências com propostas diferentes. É ideal para quem quer fugir da mesmice. Música